Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Capitão da Indústria e o status quo foi restaurado né, voltamos aí ao status quo, aparentemente está tudo certo, está tudo funcionando como deveria, a minha única preocupação atual é com esse retorno de água, e qual que é o problema aqui? O problema é que essa água que sai daqui, ela deveria ter prioridade aqui ó, esse é o problema, e ela está com prioridade para ir para lá, a gente precisa que essa água volte para cá para que ela seja verificada aqui primeiro, essa água tem que passar aqui antes ó, já tem uma verificação aqui, ou tinha pelo menos, onde é que ela ficava? Vixe Maria, vai saber, tanto é que nem esvaziou ainda aqui ó, nem esvaziou ainda os canos que estavam para ser esvaziados aqui, mas eu preciso realmente que essa água, aqui ó, está aqui a verificação, no caso a prioridade é nesse duto aqui ó, que foi arrancado, eu preciso voltar, ele tem que entrar lá, ou aqui atrás né, para encher aqui esses tubos aqui, ou aqui ó, mas é melhor que seja lá atrás, porque só está indo um duto para lá também né, é realmente não tem jeito tá, eu preciso voltar com esse duto para lá, para a gente ver o melhor caminho, se não já já eu vou começar a ter problemas com a água dos, o que é o nome desses caras aí, dos reatores, passar por aqui, por aqui, aí eu acho que eu consigo passar isso aqui por baixo né, eu acho que é melhor voltar lá atrás mesmo, acho que é melhor encaixar lá no fundão mesmo, seja lá o que essa frase quis dizer, vamos puxar, tá só quem passa aqui é caminhão pequeno, então vou puxar por aqui mesmo ó, aqui, ele tem que entrar lá no buffer lá, por aqui, encaixar aqui ó, não quero que você encaixe em nenhum, consegue chegar até aqui pelo menos, consegue, e aqui ele finaliza, pronto, perfeito, pega rápida, aí com isso eu tenho a prioridade do retorno da água para cá agora e não teremos mais problema com essa água aqui acabando, se caso acontecer de encher aqui, que é o que está acontecendo aqui agora, eu não vou perder o vapor né, essa água ela tem um giro de retorno para cá, para essa verificação aqui ó, que é o meu buffer atual de água, agora não teremos mais problema com a água, tá resolvido, agora vamos para o cabra, o tão esperado né, nosso tratamento de esgoto aqui, que ainda não tem o nome, mas tem que ter né, tem que ter o nome esse cabra aqui, eita pomba, tomei uma gripe mortal, vai tonto, fica aí falando, o pior que eu não tinha pausado a medicina, hum, o que está faltando aqui que não está produzindo, medicina 2, a medicina 2 está faltando medicina 1, e a medicina 1 está faltando desinfetante, que está faltando, ué, etanol, putz, eu fiz a plantação de, eu fiz a porcaria da plantação aqui, ainda não coloquei para fazer o álcool né, eita pás, está parado aqui, até pausei ó, por isso que parou de produzir medicina, para eu disponibilizar esse etanol aí, vamos fazer aqui uma produção rapidinha, é, eu produzo ele melhor, direto com a cana de açúcar né, eu preciso primeiro processar ele, só que vai água nesse processo aqui, mas tudo bem, eu consigo produzir 12, é a única maneira de produzir o açúcar tá, ainda sai biomassa ainda na brincadeira, e aí do açúcar, a gente mistura ele com oxigênio, e produz etanol, tecnicamente aqui eu teria uma produção de 12, na verdade é 24 né, porque a usina química é essa aqui que eu vou usar, é a 2, eita começou a morrer gente, a gripe mortal pegou mesmo, isso que dá não ter, tá então são 3 processador de alimento, vamos lá, vamos colocar ele aqui aqui mesmo, para já pegar essa cana, a água eu já puxo daqui, tá tudo certo, aqui é 1, 2, 3, essa cana vem daqui, essa cana vem daqui, peraí, tem que dar um espaço a mais mais aqui, e essa cana vem daqui, certo, libera a construção, a água pode puxar daqui que é pouca água que usa, faz a curva, esse aqui ficou um papo, tá errado né, peraí que eu vou arrumar você, cortezinho aqui, e resolvido, falta pausa, também agora é só fazer os encaixes, aqui, aqui e aqui, ei caramba, tá errado isso aqui, trolado, aí, beleza, a produção aqui vai ser de água mais cana de açúcar, vai me gerar o açúcar e a biomassa, copia e cola, essa biomassa eu já vou disponibilizar ela através de elevadores tranquilamente, elevador a granel, ou poderia queimar ela direto por aqui mesmo, acho que eu vou queimar ela direto aqui mesmo, é pouca coisa, precisa de 3? Não, qual que é a produção aqui? 3, não, isso é só de 1 só, é que se eu sair com o elevador eu saio numa linha só né, colocar assim ó, e outra aqui, aí eu consigo puxar isso aqui, assim, esse aqui inverte, opa, pra copiar, aqui, e aqui, essa mania de colocar a esteira mais fraca, e aqui é só ir puxando agora, e aqui, e aqui, beleza, solta a pausa, morreu o nego hein, eita peraí que alguma coisa quebrou, humm, quebrou minha esteira do ferro, entrega rápida, resolve aí mano, tá, tenho bastante, carvão eu praticamente parei de consumir em grande quantidade né, depois que eu parei de queimar, produzir vapor com, nas caldeiras com o carvão, deixa eu ver se deu certo aqui, a água tá indo embora, tá indo embora, acho que tá certo, acho que agora tá certo, eu tenho que tirar uma entrada daqui né, que se não ele, ele libera pras 3 ao mesmo tempo, por causa do hate de entrada de duas aqui, eu tenho que tirar uma dessas, ou dar duas saídas pra lá né, com prioridade pra lá, calma aí, vamos resolver esse probleminha aqui do etanol, aqui vai ser queimado biomassa, aqui tá tudo certo, e aí agora o açúcar, vai pro tanque de fermentação, e já vira etanol, então é um pra um, tanque de fermentação, já pega aqui assim ó, tem que entrar oxigênio, mas não tem problema, um, peraí que tá errado ainda, dois, e três, peraí caminhão maldito, o açúcar já encaixa aqui direto, faltou aqui ó, nem tinha visto, e aí o oxigênio é 12, do ratezinho maldito né, separador de ar, certinho, é um pra três, já bota ele aqui, saída do hidrogênio 36, pode ser chaminé pequena, e aqui é só encaixar nos três, pronto, solta a pausa, com isso agora nós podemos disponibilizar etanol e CO2, ele libera 12 de CO2, putz, eu acho que vou trocar chaminé aqui então, peraí, vamos pôr a grande mesmo, chaminé grande aqui, e a tubulação de CO2 aqui, é, alguma coisa mudou no último, no último patch viu do jogo, porque agora eles estão entregando, estão fazendo as entregas e não tava, não tava fazendo de jeito nenhum entrega de construção, só com prioridade alta, agora parece que resolveu, caiu de novo o pilar? Não, tá pra cair, como é que ficou o ferro da brincadeira aqui no Frank? Ah, ainda tinha bastante, ainda o buffer é grande né, e aí agora só falta dar a saída do etanol, pra deixar disponível, pelo menos, pra fazer a medicina né, pode deixar ele aqui ó, que ele não me atrapalha não, etanolzinho, daqui pra cá, pronto, resolvido o meu problema do etanol, aos pouquinhos a população vai voltando, eu posso até dar um boost lá de crescimento populacional, mas eu acho que não precisa, pronto, tá liberado, aos pouquinhos vai repondo, o ideal mesmo era eu fazer essa produção logo pra voltar a produzir medicina, porque se der outra gripe dessa do nada aí eu tô lascado né, por falar em gripe, dá pra sair pelo mundo de novo? Toma, batalha, vai, tem que terminar o mapa né, certo galera, então o problema aí inesperado foi resolvido, que era a produção do etanol, agora eu quero passar esse cara aqui, pra cá ó, eu não sei exatamente, mas eu acho que ele vai ficar nessa posição aqui ó, então o que que a gente vai fazer aqui? Se eu parar, de entregar água, teremos um sério problema, então eu não posso parar esse esgoto, mas nessas hortas aqui eu posso parar, então lá vamos nós pra mais uma manobra arriscada, primeiramente deixa eu fazer o boost de crescimento aqui, pra gente repor a população, pra fazer esse álcool logo, e aí aqui o que que a gente vai aprontar? Vai sair fora esses daqui, certo? Dá pra pagar? Você precisa que é caro né, isso aqui não, vamos só acelerar a desconstrução, é, acelera né, acelera o jogo aí, senão não acontece, por enquanto eu não posso mexer nos dutos, eu preciso manter esse aqui que é o mínimo né, a água caiu, o consumo que morreu muita gente ó, então a entrada de água agora, pelo menos dá conta, boa parte da minha falta de unit toda hora é por falta de entrega de água tá no assentamento, mas a gente vai resolver isso nesse episódio, depois vai ter que acontecer, ó a batalha lá torando ó, é perfect, é perfect, é perfect, não, pô, eu tomei uns tirambaços ainda, tô louco, quase perdi, vai pra lá ó, isso aqui não vai fazer falta pra minha produtividade, então vamos começar a limpar já esta área aqui ó, porque tem um retorno de água que vai me atrapalhar, só que eu preciso tirar ele daqui, isso aqui ó, que vai me atrapalhar, isso aqui também, essa água aqui, ela vai ter que seguir esse duto aqui mesmo, não vai ter jeito não, vai ter que vir por aqui, vamos ter que ir na base da gambi mesmo, encaixa aqui ó, esse eu até pago agora, porque eu preciso dele, beleza, a população já estabilizou, vamos tirar o boost, deixa eu ver como é que ficou aqui, já estão trabalhando, opa, faltou a receita, ainda bem que eu voltei pra olhar, pronto, tá processando já, já tá processando, já tá queimando, e... só falta isso aqui, não vou nem pagar, não vou nem pagar, as entregas estão indo tão bem, que eu vou deixar do jeito que tá, se ele entregou tudo isso aqui, ele tem que entregar pô, caramba, ficou menos 90 o trabalhador de novo, tá, agora vai deixar assim, não vou mexer mais não, certo, isso aqui tudo vai sair daqui, demora viu, pra desmontar uma, uma fazenda dessa aqui, como é que tá a comida, pãozinho, opa, olha aí, tá indo devagarzinho, tá indo, depois quando eu tiver resolvido o problema da água, tá, o que que a gente vai fazer, a gente vai chegar aqui ó, decreto industrial, e vai meter esse decreto aqui ó, impulso agrícola, tá, quando eu der esse impulso agrícola aqui, que não é tão caro, não é tão caro, isso aqui vai começar a produzir 30% a mais, então fora o que vai ser produzido pra, fazer o pão, vai ter uma sobra, que vai ir pras galinhas, e aí a gente vai ter cada vez mais comida, porque agora, o nosso maior problema tá sendo atualmente, deixa eu ver a água falando isso, como é que ficou, rapaz, ainda não tá dando conta, não é possível, esse duto tá cheio, tá cheio, ó, a conta não tá fechando, não, apesar que esse aqui tá, tá, vamos ficar de olho, esse aqui tá com 2k, estranho, não era pra esses caras aqui, estarem funcionando tanto assim, opa, travou a salmoura, travou a salmoura, encontramos, ah, Marcelo, parabéns, é o gênero da bola mesmo né, tá resolvido, só invertei isso aqui agora, pronto, por isso que parou, pô, aqui a água, não pode encostar, é, distribuidor em conector, ele não faz a conexão, né, porque senão daria pra roubar no jogo, daria pra fazer conexões grátis, né, pra sempre, ah, isso resolve o meu problema da água aqui, que eu me assustei aqui, mas já descobri qual que era o drama, é, vamos ver, etanol, caramba, eles não entregaram aqui, então, vou entregar, só pra começar a produção do etanol, e esse etanol aqui, manter vazio, ufa, pronto, temos etanol, já começou até a produzir a medicina de novo, agora, terminou aqui a limpeza, terminou, vamos ver se ele cabe aqui, espero que caiba, copia ele aqui, deixa aí no comentário, qual vai ser o nome desse cabra, opa, como uma luva, como uma luva, deixa eu até puxar ele um pouquinho mais pra trás, alguma coisa que vai me atrapalhar, acredito que não, colocar ele aqui, eu acho que tá, tudo como deveria estar, certo, o que a gente precisa, tirar esse cara daqui, que ele ficou preso, tem que rebocar, e aí, o que que nós precisamos aqui, entrada de esgoto aqui ó, então, vamos liberar a construção primeiro, é, vou ter que liberar o impulso de novo, não vai ter jeito não, impulso populacional tá, antes que a água volte a dar problema, já tá em 448, ó, tá no limite, então eu vou precisar de mais um cabra desse aqui, botar ele pra cá até, e aí como é que isso aqui vai funcionar, o retorno da água, de uma das águas, vai ser nesse aqui já direto, e o retorno da outra água, vai ser nesse aqui ó, eu nem queria os caminhões passando por aqui, nem sei nem que eles estão se envolvendo aqui, esse aqui vem pra cá, e finaliza ele aqui, apesar que dá pra dar duas entradas de água no, o problema é a saída né, tem que dar duas saídas, dá pra usar um só da maneira como tá agora tá, eu acho que eu vou até trocar, esse cara aqui que eu construí, ele processa, quanto nem lembro mais, é 160 vezes 8, 1280 ele processa de, dividido por 450, ele processa 3 estações de água, por enquanto eu só preciso de uma né, malta, malta, deixa eu ver, tá, vamos manter uma por enquanto, eu tenho que só sair com outro esgoto daqui né, vou manter aqui a, mesmo esquema por enquanto, eu liberei a construção, ainda não, então, não, Zé, não era pra ter plugado aqui não, pronto, esse aqui encaixa aqui, e este aqui, encaixa aqui, certo, não, tá errado, pode vir por cima, se tiver que passar algum caminhãozinho, passa por baixo, com isso eu já consigo acumular, água poluída aqui, vamos pagar, esse aqui por enquanto eu vou remover, não, não, não era pra ter removido inteiro, caceta, é, e esse aqui vai vir por aqui, pra cá, daqui pra cá, e daqui, na outra entrada de água, com isso eu consigo dar um, peraí, o que que tá acontecendo aqui, que não tá encaixando, vou trazer ele até aqui, aí, encaixou, ufa, dá pra apagar isso aqui, um unit, apago, vamos lá, vamos liberar as construções, e vamos ir acelerando as mais importantes, libera né, libera tudo, botar o bichão pra rodar, porque aí só quando esse aqui ligar, eu posso tirar esse aqui, tá bem ineficiente esse aqui, tá, coitado, desde praticamente do começo da série, tá aí, sofrendo, bom, eu tenho peças pra construir tudo isso aqui, com certeza, eu tô conseguindo ganhar metade do unit, que eu deveria tá ganhando, por causa da entrega de água, e já faz tempo que minha entrega da água tá pingolada, bom, eles já começaram todas as entregas aqui de construção né, agora aqui é só aguardar construir, eu não tenho muito o que fazer não viu, acho que eu vou meter um time lapse aqui, e rezar pra não vir uma gripe mortal, deixa eu ver como é que tá aqui, tá, o etanol já tá sendo produzido, o que que tá acontecendo, ué, que ótimo, não entregaram a torre aqui ó, por isso que parou tudo, aí pronto, aí beleza, é, bom, vamos esperar construir agora né, eu vou deixar a HUD aqui, e a gente vai acompanhar essa construção aqui agora, vambora, se der ruim eu volto, e aí, A CIDADE NO BRASIL 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 É que vai indo cada vez mais rápido Porque a montanha vai subindo De baixo pra cima E aí uma hora isso aqui vai ter que acontecer Mas não vai ser nesse episódio com certeza Caramba, eles já até estão terminando de limpar essa parte superior aqui Tem que continuar escavando isso aqui Deixa eu só ver onde é que tá A torre deles Vamos continuar limpando pra cá Na verdade É, pode ser Pra cá E aí aqui a gente continua A excavation Assim Pode pegar a terra, né? Se pegar a terra aqui me zoa É isso aqui, né? Perfeito Pronto, tem bastante pedra aí pra você jogar lá de volta Vamos ver se ele só constrói quando não tem ninguém olhando Não Tanto é que vocês podem ver, ó Eles entregaram Ó Praticamente metade das peças aqui Tá vendo? Todo mundo entregou 48 aqui, ó 48, 48 48 Não faz sentido Não faz sentido Entregou 23% e parou Isso aqui tem que desligar tudo, né? Nós ficamos tentando chegar aqui com as coisas Deixa eu copiar Pronto Ó, já até enchei o esgotão aqui Ó, deu certo, ó Aquela mudança que eu fiz Deu certo, ó Agora tá voltando a encher, ó Ó lá 2000, ó 2020, ó 2030 Bem na manhã Só por causa daquela alteração que eu fiz lá atrás Da prioridade Tá vendo? Às vezes é um negocinho besta Mas o que que acontece? Essa Aquela água lá Ela obrigatoriamente Ela tem que passar por aqui Tá? Ela tem que passar por aqui Porque eu preciso que Esses dois caras aqui tenham prioridade, ó Jamais pode faltar água Nesses dois buffers aqui, ó Jamais Nunca Hipótese nenhuma E falar em buffers Como é que tá a situação aqui do Hum Tá Ok Como é que tá a queima do lixo? Já foi Uh, beleza, hein Aê, boa Isso aqui sai fora Vamos começar a limpeza Isso aqui sai fora É... Ih, ainda falta esse aqui inteiro Nossa Pera aí Tem que liberar aqui Cadê a esteira? Cadê a esteira? Pô, deixa eu despausar ela aqui Socorro Não consigo despausar Esses dutos aqui também, né Morreu Morreu Isso aqui morreu Morreu Não tem entrada de água aqui Essas saídas aqui também, ó Morreu tudo O que mais? Isso aqui também, ó Tudo morto Isso aqui tudo Isso aqui tudo O que mais? Isso aqui Adoro A parte da limpeza é boa Demorou pra conseguir limpar isso aqui, viu Isso aqui sai fora Isso aqui sai fora também Vai ficar bonito Isso aqui sai tudo fora Esse cara aqui já não serve mais pra nada E nem esse aqui embaixo Beleza Aí, conseguiram limpar aqui pra eu poder soltar essa pausa aqui Certo? E aí, quando esse cara aqui esvaziar Ele também sai fora Já se tornou inútil pra gente Aí depois a gente ajusta esses canos Toda essa bagunça de cano que ficou aqui Mas por enquanto não vai atrapalhar não Tá vendo as pontes aí? Já são inúteis já aqui Essa posição que as pontes ficaram, né? Já não faz mais sentido nenhum Então As duas pontes aqui também Vai pro saco Olha A limpeza que fez aqui E... O que mais? Isso aqui também não existe mais Essa entrada aqui também Não existe mais E agora é só esperar consumir Todo esse Mox aqui Vai virar combustível cobertor Que vai entrar no meu buffer aqui Dos combustível cobertor Pra lá Quando acabar tudo Eu posso deletar esse cano E todas aquelas coisas que tem lá E trazer isso aqui Lá pra perto, ó Pra fazer o vidro derretido por aqui mesmo, ó A gente muda todo esse sistema aqui Eu queria muito entregar o esgoto nesse episódio aqui Mas pelo visto não vai rolar, hein, gente? Ó, não entregaram, ó Nada Tá, pra não falar que não entregaram Entregaram a turbina aqui, ó O que mais? Nem os dutos eles entregaram Tá, tá, tá muito seletivo a entrega aqui Se eu não me engano O primeiro buffer de água é esse aqui, né? É esse aqui, ó O primeiro buffer de água Mas não tem problema Eu plugo aqui um em cada Eu plugo um nesse E um nesse aqui Tá certo? Tá certo aqui, ó Meio filtrante começaram a chegar A água do esgoto já tá no aguardo Ah, estão entregando, ó Eu vi aqui, ó Estão entregando, sim Ah, voltaram, ó Do nada Doneida E aí toda essa parte de tratamento do lixo Vai sair daqui, né? Ela vai unificar com essa aqui Show, muito bom Pãozinho tá ok Mantendo ali os buffers Aqui, ó Pãozão lotado, ó Tudo ok Poderia até pausar a medicina Mas agora também não precisa mais Etanol larga escala Agora produção de medicina sem parar Perfeito Ah, tá Lembrei uma coisa importante Que eu preciso fazer aqui Eu preciso aqui, ó Garantir a entrada da água salgada Pra esses caras aqui Que eles vão trabalhar com vapor de baixa, né? Vapor de baixa pressão Então a receita que eles vão trabalhar Vai ser essa aqui, ó 172 de água salgada São 6 32 vezes 6 432 Dividido por 108, né? 4 bombas Exatamente 4 bombas Por enquanto elas podem ficar por aqui mesmo Uma Duas Pô, não vou conseguir colocar aqui Três Só mais uma Só mais uma Me ajuda aí, pô Filha da mãe E aqui? Tá de brincation, né? Dá pra pôr aqui, ó Ah, aqui Pronto Beleza Isso aqui tudo vai virar um duto só Solta a pausa Aqui eles não conseguem entregar, né, Marcelo? Aqui você vai ter que construir no unit Mas aí Essa água salgada Ela tem um encaixe garantido Acho que é aqui, não é isso? É isso mesmo Então toda essa água salgada Ela vai pegar este rumo aqui Assim Solta a pausa Preciso tentar construir aqui embaixo O máximo possível 2,5 cada uma Eu ainda tô pegando Urânio Mas eu acho que eu nem deveria mais, tá? Eu vou cancelar o meu contrato de urânio Contrato não A mina Vamos desligar ela Ela vai consumindo 1,6 por mês Olha como é que tá o buffer de urânio aí Lotado É, galera Infelizmente nesse episódio não vai rolar Queria muito Mas não vai rolar Tá quase interligando aqui, ó Os dois lados Eu posso pagar 1 já Não deveria ter essa pressa toda, né? Olha como aumentou o unit Só pausando um negócio Que eu não tô nem usando praticamente Ainda falando a respeito da água Né? Existe a possibilidade Quando você chega nessa parte do jogo, né? Que você tem essa quantidade absurda de De eletricidade aí sendo produzida De você utilizar A caldeira elétrica Né? Você produz ali o vapor É... De alta pressão Né? Com a caldeira elétrica Ela só usa eletricidade Certo? Você dá uma entradinha de água nela E ela vai produzir 24 De vapor de alta pressão Esse vapor de alta pressão Você pode mandar ele Ou pra turbina Ou direto pro Desalinizador Direto pro desalinizador E aí no desalinizador, ó Com mais água salgada E 12 De vapor vai produzir 78 Mas aqui no caso é 78 vezes 2 Vai ser produzido, né? 78 vezes... É 78? É 78 vezes 2 156 de água Menos 24 da entrada, né? Porque tem que entrar a água Tem que retornar a água Aí menos 24 Só uma, só Uma caldeira elétrica Combada desse jeito aqui Só consumindo eletricidade Que não é pouco Até 8 megawatts Ela consegue te retornar 132 de água Assim, ó De graça De graça De graça De graça Aí você Se vira com a salmoura O problema é seu Certo? Aí se você quiser Você pode passar isso pela turbina É claro, né? Pra produzir mais eletricidade E ir melhorando Esse retorno Né? Mas aqui É uma É uma de água salgada, né? Tá vendo? Dá certinho, ó É uma bomba Uma caldeira Ó, uma bomba de água salgada Uma caldeira E dois Desalinizador térmico Tá? Fecha certinho a conta E meu unit Começou a entrar ali Mas vamos fazer o seguinte Então É... Vamos finalizar o episódio por aqui E aí no próximo episódio A gente constrói Isso aqui com o unit Porque o unit agora Vai começar a subir aí Sem parar Devia já ter pausado Essa Usinha... Essa Mina de De urânio faz tempo, né? Mas beleza Finalizar por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou A gente se vê no próximo episódio De quem é ali De quem é ali